A retão contra o Globo, o dinossauro precisava vencer para poder garantir a classificação para a segunda fase, a fase do mata-mata. O Globo saiu na frente, né? Jamerson aproveitou o rebote de Ricardo e aí fez 1x0 para o time do Rio Grande do Norte. Muita comemoração do time do Globo, você está vendo aí. Alenilson empatou cinco minutos depois. Falta na área e Alenilson de cabeça fazendo então. Então, Globo 1, Souza também 1, não foi suficiente para a classificação do Souza. Até no final teve uma bola lá do Rodrigo Poti, mas o pessoal não conseguiu a classificação do Souza, então fica pelo caminho nessa primeira fase.